Senhor presidente, eu acho impressionante como bons deputados da oposição ontem estavam com disposição para gastar dinheiro público, enviando dinheiro para os governadores e para os prefeitos, mas hoje não querem liberar o dinheiro via desoneração da folha de pagamento para os empregadores. Eu me pergunto o que esses deputados têm contra quem paga os seus salários, contra quem gera emprego, contra quem gera renda, contra quem financia essa própria máquina pública que nós sustentamos ontem com os prefeitos e com os governadores. Não é o empregador, o empresário brasileiro, não é um grande capitalista, gordo, malvadão, usando terno e cartola, como diz o estereótipo. A maior parte dos empresários são pequenos, micros, médios, a maior parte dos empregadores, como foi muito bem dito, aliás, pelo deputado Marcelo Ramos, não tem capital de giro para sobreviver a essa crise que nós estamos passando. Tudo que nós estamos pedindo aqui, em resumo, nesta medida provisória, é desonerar a folha de pagamento, é tirar os tributos, é tirar os impostos da folha de pagamento, é o pior imposto de todos. Desburocratizar o acesso a crédito barato para os mais pobres, para o microempreendedor, para o microcrédito. Aliás, agradeço ao deputado Cristiano Auro por acatar minhas emendas em relação ao microcrédito, para você não precisar ter contato presencial, para você poder permitir que as fintechs concedam esse microcrédito. O que é que tanto esses deputados têm contra quem financia este parlamento, quem financia a máquina pública, quem mantém o Brasil girando? O que esses parlamentares têm contra a pobre empreendendo, contra a pobre sendo empresário? Será que eles acham que só uma elite iluminada pode ser empreendedor, pode ter acesso a crédito barato? Um estudo, aliás, encaminhado pelo próprio Cristiano Auro e a assessoria dessa casa, mostrou que um aumento de 31% no microcrédito tem a capacidade de gerar 800 mil empregos. Outro ponto fundamental da medida, acabar com a indústria da multa, promovida pelos fiscais do trabalho hoje e pela legislação do trabalho hoje. A legislação hoje trata o empresário como um criminoso. A função do fiscal, antes de punir, antes de buscar arrecadar para o Estado, para o Ministério da Economia, é orientar, é fazer com que a lei seja cumprida, e não simplesmente punir, não simplesmente canetar aquele empresário que tem, na prática, hoje, segundo a legislação, uma infração gravíssima, na prática, estão a mesma canetada que uma infração leve. E essa diferenciação, essa gradação é feita pela MP905. Estão escandalizados. Ah, mas é o acordado sobre o legislado. É um escândalo dar liberdade para o trabalhador? É um escândalo empoderar o trabalhador? Acham ruim o trabalhador ter mais liberdade? E acham que o trabalhador vai achar ruim ter mais liberdade? É uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade de Estado babá, de acreditar que vocês, ou que nós, aqui, parlamentares, sabemos o que é melhor para o trabalhador do que ele mesmo, do que o próprio trabalhador que vive na ponta, que está lá no dia a dia. É uma arrogância burocrática, uma ilusão de achar que deputado tem mente iluminada e que sabe mais do que o trabalhador. Ah, mas por que facilitar a demissão? É um absurdo, no momento em que a gente precisa gerar emprego, facilitar a demissão. Facilitar a demissão é facilitar a contratação. Se dificultar a demissão, solucionasse alguma coisa, bastava a gente aprovar um projeto de lei aqui proibindo o empresário de demitir. Pronto, ninguém mais era demitido. Se a solução fosse simples assim, fosse simplesmente via legislação, taxação de grandes fortunas, colocar empréstimo compulsório, nenhum país do mundo está falando de aumentar imposto em momento de crise, nenhum país do mundo está falando em empréstimo compulsório em momento de crise. É incrível como tem deputado que, num momento de crise, a primeira coisa que olha é o bolso do trabalhador, é o bolso da iniciativa privada, é o bolso do trabalhador brasileiro, do pagador de imposto. É criar mais imposto, é gastar mais dinheiro e, para financiar esse aumento de gasto, ter mais imposto ainda em um dos países que tem a maior carga tributária dos países emergentes. Mais de 40 milhões de trabalhadores na informalidade e tem gente que acha que o sarrafo da legislação trabalhista está baixo demais, que a gente precisa aumentar, que a gente não precisa flexibilizar, que a gente não precisa mitigar o princípio da indisponibilidade, que vigora no direito do trabalho. É óbvio, é evidente que ser contra a carteira verde e amarelo vai aumentar ainda mais a informalidade nesse momento de crise econômica que a gente vive. E, aliás, a expectativa, como já foi muito bem dito, aliás, também por deputados anteriormente, será a pior crise da história, a pior crise em 120 anos. A expectativa dos Estados Unidos, nesse segundo trimestre, é de queda de 30% do PIB. A expectativa do Brasil é de 15% de desemprego. E, ainda assim, a gente viveu uma pior crise em 120 anos com uma perspectiva de queda de 5,3% no PIB. Ainda tem deputado achando que a solução é aumentar imposto, é aumentar onerosidade, é não desonerar a folha de pagamento. Na hora de liberar o cofre público para prefeito, para governador, abre para todo mundo. Agora, na hora de desonerar a folha, de abrir esse mesmo cofre público para o empregador, para o trabalhador, para gerar emprego e para gerar renda, o deputado fica contra, acha que é um absurdo. Ah, mas o resultado da reforma trabalhista do Temer, o que os números dizem? Bom, o que o IPEA diz é a geração de 2 milhões de empregos. É uma queda histórica na indústria da multa da justiça do trabalho. Esse é o resultado da reforma trabalhista. E nós estávamos num momento de retomada. A arrecadação, antes do coronavírus, tinha aumentado 20% nesse ano. A gente tinha uma perspectiva de crescimento, justamente pelas reformas liberais que haviam sido tomadas. É muito fácil ser contra a medida provisória 905, quando a quarentena de alguns se resume a ficar em casa recebendo dinheiro público, quando não precisa pagar a própria casa porque recebe auxílio moradia, quando gasta dinheiro de cota parlamentar para pedir delivery, em aplicativo que eles vivem criticando, falando que é precarização das relações de trabalho, mas adoram usar esse aplicativo na quarentena para pedir comida em casa. Então, uma hipocrisia gigantesca é fácil ser contra a flexibilização da legislação trabalhista quando você não depende da CLT, quando você não depende do mercado para ter emprego, quando você não depende da iniciativa privada para ter emprego, para ter renda, quando você tem dinheiro público no bolso todo mês, quando o pagador de impostos paga os seus privilégios, o seu salário todo mês no seu bolso, na sua conta bancária. Agora, como muito bem disse o deputado Augusto Coutinho, já passou da hora desse parlamento deliberar sobre o estateto. É inadmissível o membro do Judiciário do Ministério Público recebendo mais de R$ 40 mil no momento de crise. Trabalhador indo para a rua, empresário quebrando, famílias sendo destruídas pela crise econômica, e a gente obrigando o brasileiro a pagar salário de R$ 40, R$ 50, em caso de desembargador que pegou em um único mês R$ 1 milhão e meio de reais. Com a aquecência desse parlamento, com a complacência desse parlamento, a gente precisa ter vergonha na cara e coragem de pautar medidas para acabar com privilégios como super salários de juízes e promotores que, num momento de crise, infelizmente, continuam recebendo esses salários. Então, por favor, eu peço aos deputados de oposição que tenham responsabilidade, que leiam o projeto e que defendam corretamente. Vocês não ganham R$ 33 mil por mês para decorar discurso demagógico e vomitar mentira em rede nacional. Obrigado, presidente.